A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas irregularidades em contratos da Secretaria de Águas e Saneamento de Lages, a Semasa, esteve reunida nesta quarta-feira, dia 22 de março, para análise de novos documentos que tiveram acesso. Após a reunião, os membros iniciaram os trabalhos referentes às oitivas que estavam marcadas. As oitivas acontecem no Plenário Nereu Ramos, na sede do Poder Legislativo de Lages, e tem como objetivo entender os detalhes em contratos da Semasa com empresas prestadoras de serviços terceirizados. Em atendimento à convocação da CPI, a atual secretária da Semasa, Thaisi Paese, esteve na Casa Legislativa para depor na qualidade de testemunha. Foi bastante importante, a secretária da Semasa trouxe uma série de subsídios, apesar de ela estar há pouco tempo atuando nessa secretaria, mas nos auxiliou a esclarecer muitas das dúvidas que nós tínhamos, e eu acredito que vai ajudar bastante no entendimento da situação que levou a essa CPI. Já podemos, através das colocações da secretária, outras pessoas que certamente serão chamadas para ser ouvidas, até para que a gente possa entender realmente todo o trâmite que leva à questão serrana à Semasa. A segunda oitiva marcada seria com o secretário de Administração e Fazenda, Alexandre Martins dos Santos, e acabou não acontecendo pelo fato do mesmo não estar munido de documentação suficiente para responder os possíveis questionamentos. Bem, hoje seriam ouvidas o secretário de Administração e a secretária da Semasa. A secretária da Semasa foi ouvida, pôde esclarecer muitas coisas a respeito, principalmente, do contrato em vigência com a empresa serrana, porque muito embora o prefeito municipal foi preso, secretários municipais foram presos por conta de contratos com a serrana, a prefeitura continua mantendo o contrato com a serrana e fazendo esses pagamentos para serviço de coleta de lixo com a empresa serrana. O secretário de Administração não pôde ser ouvido, ele não juntou toda a documentação que a comissão solicitou, por isso era marcado uma nova data, mas a gente já tem uma documentação vasta e nos próximos dias a gente vai dar novos encaminhamentos. Assim, os membros voltaram para a sala de reuniões para tratar das futuras ações, etapas e novas medidas que a comissão tomará. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29. A CPI volta a estar reunida na próxima quarta-feira, dia 29.